Eu vou mostrar na live aqui pra você minha caneca, que eu mandei uma patriota lá pra Porto Alegre Você vai mostrar a caneca, tá? Patriota, né? Caiu o cara aí? Caiu o cara aí? Cadê? Não abriu ainda não, Faria, cadê? Ah, peraí que tá aí na vez, ó Eita porra Não sei aonde Passa lá na frente, lá Cadê? Tá aqui, acho que eu achei Vê se apareceu aí Não Tá de domingo Domingou Ah, tá como domingo, mas é essa aí mesmo Boneco Pronto, tô vendo Ó, peraí que eu vou... deixa eu ver qual que é que eu tô colocando aqui mesmo Ó, essa aqui, ó, do pubzinho Essa aqui ela é toda preta, tá vendo? Aham, foi bonito, hein Ó, aqui tá o carinha do pub, aqui tá a bodyguard Dá pra colocar, tipo, seu nome aqui, Mac, entendeu? Aham Essa aqui eu mandei uma pro Patriota Só que daí tinha o cara do Dragon Ball Z Em vez de ter esse cara aqui, ó Tinha o Goku Rosé, né? Aham Essas canecas aqui é top Ó, que da hora Deixa eu ver aqui, vamos ver Ué, cara, eu não entendi porque que... Caiu gente aqui? Tá matando, tá matando lá Não, acho que era bot Bora, bora Tá matando aqui Tá matando aqui Tá matando aqui Tá matando aqui Caiu, parece que era bora Caiu Ó, essa arminha aqui, o Mac já não viu Qual? É, essa aqui, peraí que eu vou pegar a munição pra ela É, essa aqui, Mac, ó Ô, caramba, cadê minha arminha de dois? Deixa eu pegar ela aqui de novo Essa aqui, ela é nova, ó Tá vendo, ó É duas, uma a cada mão, ó Ó Caramba, é legal, hein? Caramba, é legal, hein? Caramba, é legal, hein? Caramba, é legal Caramba, é legal Caramba, é legal Não entendi, ô Eu tenho, eu tenho uma skin rosa dela, é a skin rosa? Ah, vou deixar o carro aqui pra vocês, aqui, ó Vai Top, velho A skin da água Não pode passar aqui pra pegar a dava Caraca, gente Depois cê me manda em questão de valor lá da caneca lá Ou da caneca não, das garrafas, vou tirar um print lá e te mando Beleza E aí cê me passa o valor Caramba, é legal Não achei nada ainda, os cara rapelou aqui, velho A garrafa fica... É que eu faço uns testes, né, Mac? Tem uma garrafa aqui que eu deixei água quente nela. Era sete horas da noite, né? No outro dia de manhã tava do morno pro quente ainda, sabe? Bem quentinha ainda, cara. Eita! E a gelada fica mais de vinte e quatro horas, cara. Aí sim, bicho. Essa é, tem que ser, essa é boa. A gelada dura mais do que quente. Vai quente ou frio. Ah, e aquela que tem um termômetro em cima? Também. As duas duram pra caramba. A do termômetro também é térmica. Olha. Mas a do termômetro é menor. Tem uma que ela é um pouquinho maior. Só que daí não tem termômetro, né? Tem uma que parece um míssil. Ah, eu acho que eu vi ali. É, pô. As duas duras, aí você escolhe. Caramba, achei uma sniper, velho. Já pode tirar minha placa de vídeo daí já. Tá bom. Tô terminando de testar ela. Não, já testou demais já. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. É, hoje que eu ia jogar pro... A minha já vai chegar semana que vem, hein? A minha é mais brutona. Aí vai ficar brabo também. A 2060, a 2060 já é boa. A 2060 já é boa, velho. A 2060? É que faria tinha antes dele já jumpar ela lá pra 16GB. Eu sei qual que é. Nossa. A minha era RTX 2060 do Mac. Essa lá era top demais. Fala, velho. Que bom. Ricardo, óbua Ricardo. Cinha ao chão, 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 chão. Cinha ao chão, 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 chão. Cinha ao 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 chão. Ai, já tô cheio. Já tô cheio. Já tô cheio. Como é, cara? Como assim tô cheio? Ah, eu tô confundindo todos os botão, Black. Eu tô apertando o 1 ou 2 pra tentar pegar a arma, não vai, mano. Eu tô com a mochila cheia, velho. Tô com a mochila 1, eu acho. Eu tô com a mochila 1, eu acho. Não sai da mochila, né? É, não sai não. E engraçado que ele ocupa espaço, cara. Desculpa aí, Black. Desculpa aí, Black. Desculpa aí, desculpa aí. Por quê, velho? É, matei seu cara lá. Nem vi que tá aqui, né? Tá aqui, né? Tá aqui, velho. Tá aqui, velho. Deu, vi. De outra hora, foi embora. Deixa eu ver a live. Quero nem ver como é que tá a live, se tá boa ou não. Douglas William curtiu a live. Eu tô bem também, velho. Eu tô bem. Eu tô bem estressado. Eu tô bem estressado. Ainda não. Ele tá vindo por aqui, ó. Os droppes vão estar por aqui, ó. Vem, três aqui em cima. Vem, três aqui em cima. Não, eu só vou derrubar o boot ali, porque se eles atiram, eu vou saber. Não, eu vou finalizar. Não, eu vou finalizar mais. Caramba, Titora. Essa eu nem esperava. Ah, eu tô vindo aqui, ó. Deixa as armadilhas. Porra, velho. Calma aí, essas pedras não renderiza pra mim não, velho. Pode ver. Eu te não escroclar. Ah, eu vou passar por aqui em cima. Eu não escroclar pra mim, velho. Porra, eu vou passar por aqui em cima. Pelo esquerdo, tranquilo por aqui. Aí, ó. Tá nós pra atiiubas eu acho. Eu tô vindo de carro e blake. É o velho, velho. Você tá vindo de carro e velho? Não. O que eu falei pra você aí? Eu acho que ele tá sozinho, né? Esse arroz não sai da mochila, véi Eu sei, mas entendo cá, entendo cá, entendo cá, entendo cá Então calma, viado, vamos lá Vamos ajudar esses caras, senão eles vão morrer Conheço Eu passo Se eu já conheço, já Achou os caras aí? É, mas faltou um espaço completo pra matar eles É, o titular foi embora com o carro, ué? Você quer que a gente faz o quê? A gente tava sem carro, ué Não, eu deixei um carro de quatro lugares, véi O titular foi embora com ele Não, rapaz Não tinha carro lá não Não tinha carro lá não Não tinha carro lá não Então alguém foi lá e roubou o carro Não tinha carro lá não Tá aqui atrás, tá aqui atrás, né Olha todos caras ali, cedo eles Ó, ok, o cara desceu do carro aqui, ó Matei, matei, matei Quer ir no drop? Eles já estão no drop, eles já estão no central, eles pegam o carro aqui e foram no central. A gente vai marcar, a gente não vai pro drop. Busquei o carro, não acredito nisso. Isso é muito bom, vamos para instagram. Vamos fazer uma situação com um pra ir noUni. Vou te dar um papo. Ah, vou ficar um pouco. Agora vamos lá. Chegou o carro. Vou me dar um teste. Vamos lá. Os caras viram agentes escondidos, eles estão escondidos e não estão matando ninguém. Vai. Eles, 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 eles. Vem de contra, vem de contra. Vem de contra, vem de contra. Vamos matar esses aqui primeiro. Eu vou, eles estão... Mataram de travesse. A散ão de um散ão. Eu vou me citar. Eu vou me citar. Eu estou vendo... Eu estou vendo. Eu estou vendo. Caraca, isso é meio mal, velho. Eu estou vendo eles aqui, Faria. Eu estou me citar. Eu estou me citar. Eu estou me citar. Eu estou me citar. Apenas a gente ter ido no pescoço dele, demorou muito, mas sai em quatro, pô. O carro tá já ficando vermelho aqui. Tava na amarelo, mas é... Eu enrosquei o carro ali, agora esse outro aqui tá sem gasolina, mas é um caramba. O cara ainda me caga uma granada, vai tomar no fuma, não é... Eu tava mexendo, o outro tava nas costas, eu fui na direção do colete, pô. Escanou, beleza. A gente finalizou isso. Apenas a minha atira. Ué, minha live acho que bugou, hein. Que coisa, velho. Eu morrei atropelado. O Zulverick tá ali? O Zulverick tá ali? Ah, ele vai dar sala boa hoje, hein. O Zulverick que tem que criar. Já falei pra ele, mas tá jantando, não cabe jantar não. Já jantou aí, meu filho. Sai da rede, cria a sala lá. Deixa eu ver se ele já... O Zulverick tá ali. Ai ai. Bora jogar, bora jogar. Tá muito da hora. É, agora dá pra ver as armas, né, quando você cai de longe. Pra ver as armas no chão, isso que era bom, velho. Não era ruim, mas você cai no... Foi que você podia ver onde tava, dá pra você poder cair. Deixa eu ver aqui, cara. Cadê o Zulverick? Cadê o Zulverick? Deixa eu ver, o que que eu tô pegando? Tá comendo ainda. Meu Deus, Zulverick. Amor de Deus. Ah, começou do zero agora o negócio, né? Patente? É. Começou do zero, Black. Aqui, vamos ver aqui o que eu tô pegando. Ganhei os trem aqui, ó. Ah, começa do zero o bagulho aqui, ó. O Rechoque vai jogar, tá aí? Não sei, ele tá aí. Ele tá online aí? Ele tá... Tá em T-Nave aqui. Vamos voltar com o T-T-Rola com o T-T-T-O. Pode voltar lá. Deixa eu chamar... Ah, é o Yuri. Entra no Discord lá, Yuri. Mas vai fazer uma salista, mas vai dar muita gente na salinha, hein, Black? Cadê o que? Eu não quis ir pra jogar uma aí antes. Yuri. Zulverick fazer a sala lá. Cadê o Yuri? Será que é o seu do Discord? Aham. Caralho, eu acabei de logar no... Não entendi, Yuri. Oh, acabei de baixar os outros... Não ouviu que eu loguei? O que a mana que é? É rápido, hein, filho. Eu loguei agora. Acho que eu... Não, eu vou ter baixado o mapa ainda, mano. Baixa aí, vai te... Oi. O... 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 O Pai, gente, em Rio, já tá baixado. Fala, Letícia. Bora jogar a salinha. Estão esperando o Zulverick criar, que a nossa salinha tá bugada. Só o Zulverick tem aquele jaguara? Eu acho que eu tenho também. Ah, então beleza. Ele disse que tá jantando, mas ele baiano sabe como é que é. Prazer. Mas ele já tá online, já. Ele tá, mas eu acabei de mandar um WhatsApp, ele tá jantando. Tá. Então eu vou no banheiro, já volto. tá ganhou quem vai querer fazer na mão esse d eu não vou eu vou criar sem dinheiro eu vou criar sem dinheiro o que é sem dinheiro eu vou tentar criar uma prata de vermelho eu falo assim mas que não tem isso lá que uma forma aberta você quer ir lá que ela é negativa lá aí tá peraí Zuberi que demora pra comer ela tá banguela acho que eu consegui colocar dinheiro é melhor de 5 ou best of 3 melhor de 3 de 3 você ganha 2 direto acaba não tá nem graça tô conseguindo aqui área normal, slow ou fast normal beleza é isso strain e região ah tá aleatório eu não sei se vai cair aquele lá não hein deixa a renda deixa a renda eu não sei se vai cair aquele lá não mas apareceu cões vezes 2 pra você? apareceu então vai ter dinheiro então já cria e a chama vem aqui pra você ver vamos ver accept aí agora eu vou chamar ainda mais dane vixi maria que que é cara ali calma aí tem mais deixa eu chamar agora peraí 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 ali que tá ricardo mano cadê o ricardo não parece que não ela vindo não ela disse que tinha ido no banheiro o faria sem macro que você tá pra você nunca chorando tá vamos ver eu sei se vai certeza se manda o silva descer mano ele vai ativar o macro eu vou ligar o cenário sem macro aqui né sem macro cara tô brincando aqui pelo amor de Deus o que você tá fazendo o Kiz já matou eu sete vezes em uma partida só cara você tem que vir pro meu time andar logo cara engole essa comida sem mastigar baiando pra terminar de comer esquece cara ele falou que tava jantando faz uns 20 minutos moço igual eu e o Dudu jantando ar eu vou tomar banho e voltava no outro dia pede pra trocar com o silva daí depois você volta pra baixo e esse silva é outro alguém manda mensagem pro ricardo aí mano que ricardo nem visualizou minha mensagem ignorou, ignorou eu não gosto de você Kiz filho ninguém gosta de mim porque gosta de mim só os animais só os animais gosta de mim o black não gosta de você não para de mentir mas eu falei que não gosto não é que ele falou que os animais gostam dele só os animais gostam dele só os animais gostam de mim é que você pelo menos 4x4 porque esse mapa aqui é grande mano o silva falando gol tá mandando ele descer mano tá aí embaixo já faria aí ué então o Zoveric o Zoveric aí é o Zoveric aí o Zoveric aí o Zoveric aí o que estorou Titora e Kiz no mesmo time Silva e Zoveric Alex está com nós ta não aí você tá de brincadeira oh Rale oh Paris foi sem querer mano o Kiz e o Titora junto já dá trabalho o Silva também não é nada ganha de mim E aí, caiu o mapa lá. Isso aqui é só para aquecer, tá? Que mapa que deu aí? Pô, véi, nem terminou em devagar. E aí, deu certo o dinheiro aí? Deu, 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 o dinheiro deu. Ai, 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 ai. Os caras ficam falando na língua do Black, eu não conheço, não. O cara falou na sua língua de Black. Que? Vamo pra eu, vamo pra eu. Sério, Black? Você também não gosta de mim? Não, um pouquinho. Que sala é essa? É sala nova, né? Eu não sei nem que lado que nós vai. Mano, Baiana é foda, mano. Baiana até para entrar duas horas. Não, eu não gosto de pegar as salas que eu não conheço, não. Vamo fazer aqui. Vamo aí. Quitou, Titora, porque tava... Quem quitou? Quem quitou? Vamo ver aí que é, porque ele tinha entrado na sala, então não tem como ele ter saído se não tiver quitado. Mas é um pouco de burro. Ficou com medo, isso sim. Mas vamo essa aqui só para aquecer. Onde vocês estão indo? Ah, conheço essa linha sim. Não mole aqui. Por onde eles vêm? Eles vêm pelo 285 mais ou menos aí, Letícia. Meio 3kg, meu. Meio 3kg. Meio 3kg. Meio 3kg. Meio 3kg de uma bote. Eu não aumento, eu não aumento! Eu tenho muita pena. Você tá muito... Eu vou ter que emitir uma sensibilidade, rapaz. Ó lá, lá em cima. Cara, presta atenção no jogo. Eita, que capa linda que eu dei em Kiss. Não foi eu não, Fih. Então foi no Silco. Não foi eu não, Fih. Você está no Discord? Você dá capa em mim. Tamo. Quem tomou capa aí, Kiss? Eu não sei, eu estou com sangue normal, não foi eu. Aqui ó, pinguei. Ah, agora eu vi. Cara, eu nem sei onde você está. Ah, tá, eu vou pegar a minha. O que é que eu fiz aqui? Aí chegou a minha coisa. Pera aí, chegou o meu negócio. Gente, pera aí que eu estou aposentado, não vale. Fácil. 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 Naquela pedra lá, hein. Oi. Vamos, depois nós vamos ficar em uma salinha individual. Nós não gostamos de jogar vendo o Farias falando, não. Fácil. 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 Eita, tomei nada porra que pariu, tomei de longe, aqui tem um rushando aqui em mim ó, tem um aqui ó, tem um aqui ó, tem um aqui ó, tem um aqui, bem na corridinha, tá aqui é o Black, alguém pode ir lá finalizar o faria? Ô Kiss, então foi você mesmo que eu acertei capa seu canalha, mentiroso, cê não tem nem vergonha, né Kiss? O Kiss tomou duas, nossa céu, tomateu, quase, eu não enxergo, eu não sei da onde tá, caralho, que mapa estranho do cacete, esse mapa aí que é bom, tá focando gente, presta atenção, foi 3 bala, 3 kills aqui, é tio, mas para pra você ver, você já não enxerga, certo? Ah, pra mim, cê acha que é como? Ah, a Letícia tá off, ela precisa ir lá buscar o iFood dela, fala Rafaela. Ah, então tá certo, então. Ela tá, ela tá atrás da arma ali ó. Vou pegar o lixo, ó. Eu vou buscar, vou buscar o... Não, não, a Letícia, ela tá off. É, vou buscar o rango dela. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. O gás. Ah, pô, é isso que eu tô estranhando, será que ficou na base? Não, tá numa árvore ali, parada. O gás vai pegar ela agora. O gás vai pegar ela, Titora. Então tá certo, 3x6. Arias, é realmente, foi você que... Foi você que não acertou o capa, tá? Eu sabia. Viu, fala pro Titora desmutar eu aí, eu tava falando que a Letícia tava no gás, morrendo, ele não escuta. Já estamos saindo aqui, Ricardo. Qual que é a senha da sala aí? 777. A senha da sala é 777. Ô, Kiss, fala pro Titora desmutar eu aí, que eu tava falando que a Letícia tava travada, ele não tava escutando. E aí, Farias, gostou da balinha de nós, Farias? Os caras não tão ouvindo eu, não é possível, mano. Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo, Farias, não? Não precisa parar, não. Não, não tô escutando, Farias. Vê se o Farias tá me escutando. E eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Farias tá te ouvindo. O Kiss, você tá me ouvindo? Tô. Eu não tô, o Titora, e nem você tá me ouvindo. Ah, então é o Silva que não tá me ouvindo. O quê? Você não tá me ouvindo, não? O que isso? Ô, tô te ouvindo, mas no... Eu falei lá, pô, pra... Descer pro reservado lá, pô. Ah, tá. Pera aí que eu já vou descer lá. Ô, Titora. Ô, Titora. Eu acho que o... Não, beleza. Então, vamos seguir, vamos ficar só no jogo, mano. Não é isso, mano? Segura, vamos segurar. Fala pro Titora desmutar eu aí, Bet. Ó, tô vendo ali, é. Tá me ouvindo aí, Black? Tá me ouvindo. Fala pro Titora que ele baixou eu e eu não tô ouvindo ele, ele não tá me ouvindo. Ô, Titora, você baixou o Cari lá. Ali, Silva, já viu? Ele baixou você também. Vai com você, Silva. O Titora mutou nós. É por isso que eu não tô ouvindo. eu marquei ali se eu vou tá de olho, se eu vou tá de olho tá bom tá bom que jeito esse moleque eu morri mano eu morri então tem um lá com o coelho ah no meu corpo tem um cara que deu a volta velho, tem um cara que tá nas costas esse silva é estranho pra caralho, essa bala que ele me deu vi, vi sem brincadeira se ele dissesse ele ai você lembra como que pinga Leticia? eu lembro, que pinga Leticia não é o Scroble, a bolinha do mouse, você clica com ela é, não sei não tá aqui ó acabei de ver ele tá na pedra ali tá naquela pedra lá Black, tá pingado pra runter nascentão ela tá na c Bolsonaro puta, vamos morrer com cara matei matei ền eu montamos ela támmps vai me irrita não Só tá aí ao vivo? Pinga, moleque! Pinga, 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 senão não... Boa! Sou direito, tio! O Steel Guys vai matar o Tildo. Não vai não. Não vai dar, pô. Ah, já era. Tomou um Kf lá ainda, hein. Tá subindo. Cura, cara, cura, cura, cura. Tô curando, tô curando. Não vai dar, cara. Ele tá muito forte. Nossa, velho. Perdendo pro gás, mano. Os gás tinham um Kf nem vivo. Joga a calhinha depois. Peraí, pô. 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 Messias Cavalcante. Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí, pô. Messias Alves. Peraí, pô. Tem que ver, eu acho que é o Neikos, não é o Neikos? Não, é? Mas tem o Ricardo, o Zuberik, o Dino. Para. A Belly parece que ia entrar também. Belly. Me irrita ou não? Aurora. Me irrita ou não? Você não deu o nome de Aurora para algum animal de estimação seu, não, né, Letícia? Zez. Zez. Eu tô tomando de graça. Mano, que mapa grande do cacete, velho. Cara, Letícia deu o nome de Aurora, velho. Nome da minha filha. Ah, não. Tá brincando. Não, mas a Aurora é mais velha que a sua filha. Você deu o nome da sua filha da minha graça. Quantos anos tem a sua filha? Um mês. Tô louco, velho é pra caralho já. Aurora, Aurora. Só por causa disso, eu vou pegar uma cachorrinha, uma cadelinha. Ué, ué, tá aí na onde? Você tá aí na onde, filho? Eu tenho uma cachorra chamada Willy. Cadê, gente? Uma perda, pessoal? Um já foi, um já foi de lobby. Ó o outro lá, ó. Ó o outro lá, ninguém aí. Lá em cima, ó. Tem um embaixo, aí, Letícia. Façam敵人. Não, tem que me ver aqui. Façam敵人. É aqui, ó. Façam敵人. Tem um lá em cima, lá, hein. Façam敵人. Tem um XC aí, Black, ainda? Não, não. Façam敵人. Façam敵人. Não, não vem aqui, ó. Achou o outro aí, Black. Aqui na frente, aqui na frente. É o KISS. Falei pra você que é o Silva. Então, lá em cima é o KISS. Alô, tá lá. Fozinha, pia. Fozinha, pia. Vai morrer pro gás. Tá vendo? Tomou uma. Vixe! Nossa, que linda. Dei na beça. Certo que eu não coloquei dele de jogador nem. Eu não gosto dessa mira, dessa aula aqui, véi. Tá compreendendo. Oh, depois dessa, quase com coisas do Discord. Vou mandar o convite lá no... Acho que vai mandar o convite mesmo. Clica no... Clica no... No... No botão direito aí, no... Tá lá no grupo do Elitis. Vamos lá convidar. Vai. Nossa, o Titora nessa se lascou, hein. Nossa, os três se lascou comigo agora. Eu não vou nem sair daqui. Olha lá, olha lá. Tá lá, ó. Ó, tá vindo pra aqui, ó. Por causa que eu já dei um. Mano, o que lá é o que você gostou? Ó um, ó um, ó um, ó um, ó um passando lá. O Titora lá. Você tá desdabrando? Tá desdabrando ou é o Black? O Black? Tô. O cara nem embaixo, viu? É o Kiss. É o Kiss ou o Silva? E o que passou lá por cima, lá? Ali, ó. Faz o Titora! 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 Tem um que correu ali, tem um que correu ali O KISS tomou uma aqui embaixo, o KISS tá aqui ó Tá aí embaixo aí Yuri, cuidado Tá bom que daqui eu tô vendo todo mundo Ó um subindo aqui, tem dois ali ó, tomou uma Ah mano, o jogo finalizou um puta mano Eu vi tiro na cabeça do cara, eu caio, o cara não Tá aqui ó, tem dois ali ó O KISS tá aí embaixo ali com o Yuri Tomou uma, tomou uma antes de correr, tomou uma na bunda Saiu hein, saiu Ficou do galvão Ó o KISS voltando Entra aqui, não tô vendo, não tô vendo Se eu ver eu atiro Tá aqui Boa Black Cuidado aí, se esconde Black Tomou Tomou Tem um aqui ó Aê, boa Tá ali ó, os caras tá ali ó, tá ali ó Tá ali, eu tinha visto um vindo aqui ó Boa Ó que deu boa Ó, ele tá dando a volta então Cuidado Letícia É hora de ruxar Tá como cara? Ai velho, que puta com isso Cuidado tio Onde ele tá? Não, é o Black Ele pode tá curando o outro Ele já curou o outro Vamos ver Ele vai ter que vim Pior que não dá pra salvar Letícia Não dá Não Pega, pega É doido, é se matar Ei, pega minhas coisas aí Só tô aqui, tá? Ó, tô aqui, é o Farias Me vinguei pelo menos do cara que me derrubou Filha da puta Cara, deu um capa nele e ele... Se você acertar primeiro, não conta Se ele acertar primeiro, não conta Agora que eu vou... Agora que eu vou... Vou pegar o Titora Vem lá por cima de novo O Zuberik entrou na cala, isso Ele tá mutado Zuberik 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 Boa, Black Onde você derrubou? A gente morre Tá aqui ó, tá aqui ó Mas já tomou muito tiro Tomou muito Matou o Kiz, né? Faze a dia Tomou capa ali ó, aqui ó, vem aqui ó Tomou capa Aham, tomou capa de CS Faze a dia Como é que não caiu essa praga, velho? Faze a dia Eita porra, que foi isso, velho? Ai, ai Ai, ai Que isso? Que time foi esse, meu filho? Acaba Nossa senhora Tá partida Aí, meus filhos, é 777 O pai tá bravo O pai tá bravo Que virada, hein? Zuberik Você não tava vendo não, né? Zuberik Eu tava assistindo O Black aqui Ah, mano Senão eu pulei e acertei o Silva Não ia errar aqui Zuberik Zuberik, você tem que vir pro nosso time, Zuberik Ah, eu tô no time Troca a Leticia ali ó A Leticia é muito boa Eu tô aqui pra reforçar o time Não, ai não aguenta Nós tava ganhando porque tava de 4 Mas continua de 4 Deixa eu mandar aqui ó E aí, como é que vai ser? Vai ser o time? Como é que vai ser? Ah, eu vim ajudar o time aqui, né? Se ficar muito forte aí Depois troca o Huckis Ah, é O que vai ficar, né? É, eu tô aposentando Ah lá, a Leticia falou pra não começar não Fala, vai dobrir, vai Ah, o Ricardo já deu gol com o Nikos, mano Beleza, beleza É Vocês tão jogando bem Esperando de virar, hein Tô voando com vocês, ó Eu tô escutando a Leticia duas vezes, ela tá no Discord? Tá Não Não, tá não, tá não Tô usando, beleza Beleza, queresão Vai ficar do Black, velho Deixa eu tentar entrar no Discord aqui Faria Faria Eu tô indo entrar no Discord, só Eu tô escutando ela duas vezes, cara Vou botar ela aqui pra entrar no Discord aqui Mais ou menos, cara O Merd Ah, era o do Black que tava dando conflito lá Ah, eu tô indo pro lado errado, mano A gente, minha avó tá movendo? Eu não tô, amiga Ele tem meu Instagram Ele pode me chamar lá Fechou a nada do baralho Você sobe Nossa, nossa Fechou lá da puta que pariu É, mas como é que está na Leticia? Oi, Yuri Oi Oi Que que é? Eu acho que eu tô escutando a Leticia duas vezes pelo do Yuri Aí tá Meu microfone tá fechado Do jogo Tá fechado? Tá 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 ouvindo aí, Leticia? Eu tô tomando, hein Ué, nossa porra Esse cara não é raiorão? Oi? Você falou? Não, não, não Vai tomando Como é que esse cara tá aqui, velho? Puta Puta, cara É o Kiz A faça indiga Boa Não sei se vai dar tempo de me salvar, não Eu tô, eu tô safe aqui Ô, Black, você não consegue me salvar aqui, não? Tá tendo a gente só Ah, não Preciso dubrar o meu Team, velho Senão nós não vai dar conta, não Sverick Que isso te etora? Ô, Black, você não consegue me salvar aqui, não? Ah, você tá aqui dentro da caiba, cara Ó, você não vai dar tempo, velho Demorou demais Puta, velho, você tá fiz merda Eu pensei que você tava ali na, 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 no morro Ah, velho Desse jeito Não me dá, louco Duros caras me chamando pra jogar o jogo Daí não tem como eu jogar 50 jogos Ô, tem uma na casinha Puta, velho Puta, velho Tem nem onde tá Puta casinha que eu não sei o que é Ah, não tô vendo ninguém Que que é isso, meu Deus Nossa, tá fudido Ali Ali Ah, ali que você não tava escutando, não é verdade Tá dando uma volta aqui, ó Cuidado, Faria Pra ficar cegado Tá arrombado Ah lá, ó Faz sentido Tem como eu botar só o Faria no jogo? Tem 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 Aperta o, do lado do número 1 ali Que é aquele do ponto Vai lá no, onde tá escrito o ALK A flechinha Tá vendo, Faria, de onde tá? Não tô vendo Puta, o cara tá me mirando, velho Como assim? Eu tô até sem capa direito Faz sentido? Tá, velho Deu Deixa eu ver aqui Na tela dela Pronto, Letiz Dei um capa nele Pode correr agora Acertei ele Acertei capa ainda Pra ajudar Cara, ela tá por um fio Na vida dela Cuidado Que aqui atrás tem um, Faria Tá Deu lado Ó lá, tá fugindo Faz sentido? Da casinha já tomou um capa Já chegou ele Tore eu Torei Vamos, que eu vou escolher esse arrombado aqui. Ih, o gás pegou a Letizia. Pegou eu também, cara. Esse gás é muito forte, mano. A hora que ele bater, ele vai quebrar, hein? Não, 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 foi, foi. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Derrubou onde, Black? Minha, vai. Boa. Estou safe aqui. Deve ser humano. Minha, Minha, Minha. Eu derrubbei uma. Minha, Minha, Minha. Costa, Costa, aqui em cima. Aonde? Direita, Farias, direita, Farias. Porque é o Farias, me respeita, rapaz. Ah, não. Ah, você achou que eu não ia finalizar, ou se eu bosta? Ah, não. Acaba aí. 200 tiros de algo no cara, velho. Outra maldade do tipo. Pegou de costas. Você vai buscar também, cara, pra você, mano. Finalizou esse coisa. Aprende de me respeitar, tá, Zuberi. Porque é o Farias, não é o Black, não. Não. O derrubou foi o... Ei, a AK é a arma com mais dano do meu, né? É. É uma delas, velho. Como assim é uma delas? Qual que tem o dano mais forte do jogo? Ah, é AK. Eu prefiro AK. A OG também detona, né? A OG eu acho que dá um 2 de dano a menos, mas ela atira bem mais rápido. Ô, Vral. É. Fala. Viu a placa do Mac que chegou hoje lá no grupo, não? Eu vi. Branquinha, bonita, né? Tô com ela aqui, mano. Tô jogando com ela. E a outra placa deu certo lá? Alguém tá dando... Qual a outra placa? A do Dino? É. Ah, voltou a funcionar lá. Que é... Chate-se. Eu tô muito chateado com a Letícia, velho. Ela colocou o nome de Aurora na gata dela. Não, você colocou o nome da minha gata... Aurora é o nome de gente, de senhorinhas. Mas... Você botou o nome da sua filha no meu velho? Faz sentido, faz sentido. Sim, porque tá sumindo tudo os velho. Ó, já tem onde? Imagina daqui um dia um vovô chamado Lorenzo. Tá sumindo no Brasil, né? Vovô Lorenzo. Vovô Lorenzo. E no Japão é o que falta. Não. Tá sumindo os José, os Antônio, os Abel, as... Antônia, as Tereza. Eu ia chamar minha filha de Tereza. Agora tá virando moda com a Cecília. Cecília, era o nome da minha avó. Tomei um mocap ali da pedra. Tem um comigo aqui embaixo. Aurora, pelo amor de Deus. Tá aí embaixo. Meu corpo. Tá me irritando. Vai, desce. Leveu os velhiques, hein? Pinga, pinga. Se vocês não pingarem, eu... Ninguém pingou ainda. Já matei, já matei. Já derrubei. Já finalizei. Ai, que raiva de nariz. Um dois aqui e um a sete. Ninguém pode mais me julgar. Cara, aqui. Eu aposto que fosse o Velhique. Me deu ali um capa aqui, velho. Agora eu tô sem capa. Já que ele joga bem pra caralho. Me deu uma rajadão ali que eu posso... Foi o Titora. Alguém... Nossa, eu tô sem filha, velho. Hein? Pinga. Ó, um passa lá em cima, ó. Olha lá onde tá o cara. A cá é boa de perto. Ah, miliante. Ó. Quer que ele me viu? Ai! Faça, tira. Vai. Olha lá pingando lá, ó. Correndo. Tá quindo essas pedras aqui. Eu acho que tá tudo lá em cima, os piás hein. Faça, tira. Faça, tira. Faça, tira. Eles estão no ar do carry Sabe, abre o mapa ai O ar do carry Carry City? É, estão no ar Tem dois ali Tá os três no ar Não, tá os três ali No ar É mais de um menos que três Eu vi dois lá na verdade O Zubrick tá falando que tá os três Tá os três no ar Ele é do outro time, então não é uma fonte confiável Ué Só vi dois já faz um tempo Por que você perguntou pra ele? É, então Pra ver se ele era sincero Eu falei ai ó Bota a cara ai ó Bota a cara ai, Breno Bota, surtei um capa Ah não, foi peito Caraca Eita, tomou, tomou lima de AW Até aqui no ar Furando ali ó Até aqui ó, né Finaliza Finaliza Ah, escapou Passei por breve Vai 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 pro lado Ai, não passei que é verdade Iiii 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 Tomei Eles vão morrer por trás Morreu Titora já era É só administrar, só administrar Iiii Esse time aqui ficou muito forte hein Acho que é bom passar a Leticia pra lá Iiii A gente não tá matando ninguém Eu quero É É o nome Leticia, o nome O nome já faz o numerico estremecer na base Sim, sim Cê viu? É, passou o controle Caralho, a diferença que tá fazendo jogar aqui e jogar no notebook do Tudor aquele dia Se ele quiser, ele tem meu instagram pra conversar comigo Ele pode me chamar por lá Pode ir lá Marcar uma pelada, né Se quiser Hã? Exatamente Exatamente O que disse que botou aí? Essa Leticia não perde nenhuma Não Tá gelada, você tá muito saliente, viu? Só quem já acabou de ter um filho Ah, eu também Tu tá indo, como fala, quarentena? Não, eu já passou graças a Deus, né filho? Já passou Já passou Hã? Já passou, né? Ué, mãe, não foi isso aí não, não Amanhã só se fode, né? Não fode beber Não pode transar Ah, tomar no cu, eu que não quero filho O Black tem live, hein? Tá Você vai ter live Ô, você tá em live, né gente? Os dois, tá Os dois Tinha criança vendo aqui A mãe já falou pra nunca mais ver minha página Quer dizer mais coisas.. Família Brasileira Haha Malá falei Como vai ser roubado? Ah mano, como é que não morreu? Tá aqui.. 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 3... Ah mano, como é que não morreu? esse moleque não tem que acertar tem que acertar o sangue dele não saiu verde não nem foi foi do Silvio arrumado foi do que isso o Faria já tá lá em fight field já Rodrigo curtiu a live agora olha olha a visão que esse moleque conseguiu uma dá-lhe tio uma bala só quero uma bala uma queda e sem pegar uma boa posição e e é só isso vai te o Daniel me roscou velho filha da mão porque eu sou chimpanzé pegando teu braço né olha lá tem um se tem um tem um lá em cima lá é seu aí em Letícia tá lá com a Letícia eu confundi eu ia falar que eles tinham comido ai errei filha da morte tem dois Olha os dois lá em cima Cai aqui Black, cai aqui Black Dá pra salvar, dá pra salvar Eu derrubei o Farias, Black tem que salvar Tá, já tá salvando Eu derrubei dentro do Mas já tá salvando Já salvou Já salvou Já salvou Você que jogou fumaça Black Tem um aqui pertinho Tem um aqui pertinho Já foi Ó a Leticia Eita Ele tem seringa Leticia O cara que faleceu Não Vai faleceu no cara O cara Cara Tem dois Black Ó o outro vindo aqui Leticia aqui ó, um tá caído Vai curar, vai curar Eu vivi Eu vivi Só tem eu Só você Leticia Ô o gás é Eles tão fodido lá no gás Eles tão lascado no gás Fica na safe aí, pega alg e rebenta eles Não, 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 não me dá Eles tão te vendo, eles tão me vendo Eles tão te vendo, mas eles vão ter que correr Aí, você tá na safe eles não Pega alg e rebenta Faz o teu serviço Tem um descendo na direita Tem um descendo na direita Tem um descendo na direita, mas o da direita acho que não vem cru Cara, é só pra mim que a skin dela tá bugada? É É Você tá baixando as esquinas Não, não, eu tô falando em nenhum sentido Pera, 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 pera Eu não sei Tá bom É o Zuverick Quanto o Zuverick O Zuverick é difícil O bicho é hack Não adianta Caraca Virou xadrez . . . Fiquei bala na cabeça do cara . . . Fiquei bala na cabeça do cara Aquessem ver a Amtala O cara não morreu Estou revoltado Do Lula Amanhã cedo o pai tá no Paraguai, amanhã tem uns encomendinha lá, amanhã ela vai trabalhar, ela vai de que? Vai de carro, eu vou buscar ela, daí depois que eu deixar ela eu vou pro Paraguai, nossa, onde ficou? Acabou ainda doido, tem desenho pra nossa esquerda, eu tô desenhando pra atriz ainda. Ninguém tá indo pra esquerda de vocês não. Tem, Fadi, eu tô falando, tem que seguir a palma. Tem dois em cima lá. Pinga, 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 lá em cima, mas não, vocês tem que pingar, ti. Faz sentido? Fica traca da minha, da minha lá. Nossa, os caras já tão lá na safe. Tá todo mundo lá na safe, Silverick? Faz sentido? Tá, tá. Faz sentido? Esse aqui é fraco. Esse aqui é fraco. Tem um lá em cima, seu. Esse aqui é fraco, hein? Nossa, que isso. Fala que eu falei que ele é fraco. Cadê, cadê, cadê? Ele se lhe bateu, cadê, é o Silver, mano. Só pra ela, as vezes mais, tá? Faz sentido? Tá. Esse grafo não para de sambar, não. Fala que eu falei que o Chris é fraco. Fala, fala, Azulick, só pra ver ele ficar doido. Fala, fala, fala que ele fica doido. Faz sentido? Faz sentido? Fala que eu botei ele três vezes. Ele falou que ele não ia usar o macro, ele não vai matar. Camila, onde? Oh, tô safe aqui. Será que a gente não sei salvar? Eu tô indo. Vai perto da Leticia. Não? Tá não, tá não. Ah, sim. Como assim? Eu acertei o cara, o cara me acertou. Vou tomar no cu, velho. Peraí, 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 peraí. Moleque, deixa eu descer aqui, deixa eu descer aqui. Não dá. Vai descer aqui. Olha, vamos lá. Olha. Aqui, Leticia. Obrigado. Seja a diária. O cara já tá aí hein. Me salvou parece. Os caras já estão aí hein. Os caras já estão aí hein. Foja de ir. Tá ali ó, tem um aí. Foja de ir. O Zulverick, é o Zulverick. O Zulverick, Zulverick. Pinguê o Zulverick. Foja de ir. Aqui, aqui comigo, comigo. Aqui ó, entra na casa, entra na casa. Tem um aqui no canto, ó. Ai, velho. Aqui, ó, bem aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui, bem aí. Acosta? Acosta. Faz sentido. Tira aqui, Faria, tira pra ele. Não tô vendo. Ah, tá no inimiquinha. Tá no corpo dele. Ele tá parado, né? Deitado? Tem só dois. Não sei, Faria. Acho que não, só tem ele só lá. Ixi, tá de AWN. De um, do outro. Tem que pegar seis, Faria. Tem dois, velho, tem dois aí. Olha os caras. Como é que você tem duas, Desmo? Solta, solta a arma, Faria. Demora pra correr com a arma. Como que eu tenho duas? Que é o... Eu pego no corpo dos caras que eu mato. E a cada rodada, você pode comprar uma. Isso aqui é fraco. Só falta os overique. Porra. É louco na época, eu já vou aqui na época. Você não jogava assim, não. Que é o Faria, me respeita, rapaz. Monstro. Que orgulho. Que orgulho. Que isso. Tô jogando o que sabe. O time ficou fraco aí. Será que é bom o Brawl entrar pra vocês? Calma, 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 calma. Eu acho que sim. Eu já cansei dele. Opa, não cansei não. Estar linha, Brawl. Você não quer colocar Fight Fury, não? Tô ralinha. Tô ralinha, Brawl, pô. Tô ralinha, Brawl, pô. Tô ralinha, Brawl, pô. Tô ralinha, Brawl, pô. Minha amiga do supo. Tá. Tá. Aqui tá. Aqui tá. Aqui tá. Aqui tá. Aqui tá. Aqui tá. Eu dei gol que eu tava nervoso. Lógico tá. Eu não perdoo não, filma pra você toda hora. É uma minha amiga do supo. O Brawl vai pro meu time, tá? Não, está ruim. Vai do meu time. Não, não. Pode subir o Zuverick. Pode subir o Zuverick. Pode subir o Zuverick. Pode subir o Zuverick. Não. Acerta aqui, não. Aqui tá certo. Vai do meu time. Meia meia meia. Tá certo. Aí, pronto. Fechou. Ah, mas agora a Ney vai tomar ali um cacete. Quero. Não quero nem saber. Não. Só. Aí vocês vão. Ah, quero jogar com minha amiga. Eu acho que eles tão com menos um lá. O Kissa é no time deles. Na moralzera mesmo, Kissa. Não quero saber. Tá certo agora. O Zuverick hoje tá jogando ruim pra caralho. Eu? Eu matei três, você matou um. Na moral, velho. Isso é muito ruim. De novo? Por que tá dessa porra, mano, velho? De novo? É, velho. Mas agora tá lotado. Quatro vezes no mesmo mapa, velho. Não, mas tem que ver esse mapa. Não, vocês foram muito covarde agora. Muda manual. Vral, Titora, Zuverick e Kiss no mesmo time. Morre. Desmereceu o Silva. Pior que agora o Silva só vai matar eu, Kissa. Caraca, desmereceu o Silva. O Silva, o Silva. Ele falou o nome de todo mundo, menos o Silva. O Silva também joga pra caramba. O Silva também joga pra caramba. E aqui, cara... O Faria. Não que nós sejamos ruim, mas... Vocês foram covardes. Covardes. Ao vivo. Pegaram o time da Série A contra o time da Série A. Esse aí, Silva. Mostra pra eles, Silva, que é. Porque ele jogava todo mundo. o que está no nosso time aqui só o Black eu faria eles não conhecem a Starlinha você já prestou atenção no aqui ou Silva acho que a Starlinha é muito bom presta atenção no mapa a Starlinha é melhor que é muito daquilo quer dizer ela está aposentada eu não sei eu também era bom eu também estou aposentada a moral que isso mas esse mapa está horrível faz sentido o Black já tomou no pé eu vou trocar mais um vai ser Península mesmo não tem mais como trocar muda a área e deixa a Randall nossa mano pior que está o Vral ali também aí arrebentou nós aonde vocês estão vendo os caras faz sentido faz sentido faz sentido caraca o caralho ah tomar no cu salve aqui salve aqui esse cara só toma colete no cara meu Deus o Faria deve estar aqui por favor de mim aqui o salve aqui bonito o Black lá no final caralho é Starlinha que está ali pardão o cara não vai me salvar nem ali é Parias ali é o canto Parias ali nossa quem que me acertou aí foi o Vral ele está lá de cima lá de cima lá de cima pingado lá o cara está ali não vai salvar a Letícia eu bote fé foi mal eu não tinha visto eu sou milp tem dois ali olha lá não aperta nossa a roupa da Starlinha está chamando a atenção ai ai que pariu você vai querer também ou Vral você vai querer mesmo toma me respeita rapaz você está achando que eu faria ruim ainda faz sentido faz sentido faz sentido o titular levou-lhe uma na base que foi até bonito de ver rapaz sanquei o dente dele na parada tem um aqui atrás mate o cara parado faz sentido faz sentido decidi melhor faz sentido é putz cara estou errando tudo que é lá que é isso velho ai caraca os caras vão morrer na cifra velho cadê o Vral 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 atrás da gente parece que o Vral se trata e é � tão errótico gás. Toma, aqui é o Faria, me respeita. Matou quanto Faria? Ah, o Kiss já tá sendo a quarta vez seguida. Eu matei dois, mano, eu matei meus dois. Seis são o Charlie que conseguiram morrer, mano. Ah, eu matei meus dois, mano. É, eu matei. Você perguntou, o, 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 ai caramba, o Zoverick. É, só, só pra... Matou três. Quatro seguida, o Kiss agora. Tá contando, Faria? Não, é que eu tô, é que você fala que eu sou ruim, ruim, daí eu acabo contando que eu sou... Ah, mas aí nós tá jogando em time, pô, eu tava, eu tava fora do aceito e tinha três mirando em mim. Você foi o aleatório, pô. Tá um a zero no X1 ali, cê me matou. Bora que eu vacilei, mas cê me matou no X1. Sinto o cheiro. Aqui, fi, não tem não, é o time das meninas contra o time dos meninos. Ué. É isso mesmo, Black? Sim, aqui a maioria é menina. Calma aí, espera aí, vou mandar o Silva pra aí, então. Marli, é só eu e Starlinha, três homens. Ué. Sei, sei o que pensa. Quem disse? Ih. Eu só vi o Black, sabe? Eu já com isso, mas agora eu não sei. Tem alguém mais perto, atirando, eu não tô vendo. Eu vou morrer de lado aqui, que eu tenho quase certeza. Aí eu também. Caraca, eu tô tão feliz, Matheus Zuberic, com uma 30, 60, ultra. O Black tá lá, ó. Padeu, eu tô aquecendo ainda, tá adiantando. Comeu um boi. Um boi? Rapaz, Zuberic, eu vou te falar. Vamos lá. Vocês espalham aqui, nós logo, já que chega o tacho. Tá embaixo, já. Passa aqui. Eu tô sentindo que tem um corno aqui perto de mim, velho. Eu também tô. Tô sentindo o cheiro do chifre. Mas deve tá vivo, né? Não morreu ninguém, cara. Faz sentido? Deve tá vivo, né, cara? Não morreu ninguém, porra. Faz sentido? O cara vai tá morto? Ah, eu vi um lá, eu vi um lá. Depois eu vou dar alguma de farinha feia. Caraca, tomei. Quem que me achou? O Black tá lá, ó. Faz o que? Mano, eu não vejo mais ninguém. Faz o que? Que aflição. Tem um lá, tem um lá. É, gente, tinha um aí pra frente e atirando. Tão comigo aqui, na minha frente, né? É, então. Faz o que eu vou fazer. Faz o que eu vou fazer. Faz o que eu vou fazer. Ah, Letícia, cuidado, Letícia. Cuidado, Letícia. Tá indo em você. Ah, mentira, mentira, mentira. Eu te avisei e pinguei ainda, hein? Ah, mano, mas mentira. Eita, curva. Mota aqui. Mano, aqui os caras me tirando aí. Oi? Praia do curva. Tá vingado, Letícia. Hummm. Desce eu não vou sair. Calma aí, deixa eu passar um isotônico, senão eu vou cair com um tiro fora aí, WM. Tem um aluno lá embaixo, nos containers, lá, ó. Tem de ajuda aqui, WM. Não tem de ajuda aí. Eu vou voltar prazer. Eu na casa ali. Faz o que eu vou fazer. Faz o que eu vou fazer. Oh, vai. Faz o que eu vou fazer. Tá ruim. só foi na jaca não cai nunca mano do céu vai se fuder mano black aqui ó black na frente eu esqueci do gás ai cara esqueci do gás mano não foi x1 ali né não foi x1 mas eu cheguei depois falei caso ele se matasse ah claro assim que você deixou ele eu já mirei nele e já tinha caído boa ai meu Deus ele tinha uma bala falou aqui ou seja que a equipe né que isso caso ele tivesse matado eu já tava bem na guarda não matado não derrubado você não ia deixar ele me matar é verdade então não ia dar nem tempo é cara olha tá quase tá quase todos os times antigos aqui hein que estamos escutando estamos fotos Mac né eu te falar pra quem que esse mec ele jogava aqui na meu amigo seu jogava 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 a Starlinha a Leticia o mec a Cambelli não perguntei pra ele ele não o Farias e você era o renegado do time né eu sempre fui do jeito que eu sou o Farias o Farias sempre foi o Farias toma lá toma da cá olha o Black cara toma finaliza finaliza que ele tem tem o que cara 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 pinga onde vocês matou o meu time eles ninguém pinga mano aí eu vou la se fuder mano não na no que anda fumaça a o vocês aí cara não dá nem no que quiser só se arrasta aí para pedra mas tá com a vida arraste ele arraste ele e é isso mesmo que você vai cair dá para salvar o siva não na moral o que ele se entrega sozinho mas não dá ele não dá para salvar não vou jogar sério também que vocês vai ficar matar e finalizar ou jogar sério então vai vai começar a tomar bala para cá não vai nem pegar um aqui e que jogar mais de boca e que o que mais dá da vida aqui depois te mostra para você ver tá bom não sei se a minha net quitado no era eu acho que é o rei te falar porque eu queria um hs você me deu um tiro só que só contou o meu tiro mano vai tomar no couro não é possível isso aqui eu dei dois tiros foi verdade não você tá ligado e daí tá toda hora isso acontecendo toda hora eu acho que é o seu adversário é muito bom tá pegar drop pra foto que tá posta finalizando e aí tem que ver se eu tô vendo aí desgraçada não faria contendo já vai tá ali ó já vai mas eu levei o meu né eu vou até tomar uma aguinha agora eu levei eu também não sei que o pub não volta não é pior que não o press estava para a esquerda o negócio que eu vou jogar descarta aqui botar um 8x o que eu estou falando eu não sei se quis não é uma vida tem um aqui em cima cuidadoso e o que eu tenho uma hora da manhã já volta o pezinho pezinho o pezinho o pezinho morre até uma hora Eu não uso sem mirar quando eu tô jogando de CVD, o que você tá jogando? Quanto de ping você tá jogando? Ping? Aham Aham Tô com 70 Eu só uso quando eu tô de CVD, cara Ô Zuberi, que tá explicado então o porquê, é o ping mesmo É Eu tô com 160 de ping, mano No 160, 140 Eu tô com 69 e 70 Mas o problema é... O problema é ser o rei-choque, é a minha primeira vez que eu te dou um HS e você chega a me acertar a barra e não conta o tiro Então, porque tá estranho... Ô, você vê ali na hora que eu tô falando disso aí, velho Caralho, mano, mas eu pulo, acerto a HS e o cara me mata Você falou isso pra mim na outra vez lá no mapa aberto, aí hoje aconteceu de novo Então, eu tô... Eu acho que é meu clima Eu nem sei se você me deu HS, eu sei que não contou, você chegou a chorar por tiro, mas não contou Sim, não, tipo... Eu fico pu... Eu fico pu... Caralho, velho Ele dá aquela choradinha, né Não, 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 não fico puto contigo, eu fico puto comigo, comigo Não, eu... Eu... Eu sei, eu não fico puto não, eu fico feliz É Não, não, eu fico puto no caso com questão do meu tiro, tipo, não ter contado, tá ligado? Ó, gente, pinga, ó Ó, já tô pingando lá, ó, ó o Kiss Pinguei o Kiss É isso mesmo, pai, cê já sabe o front que eu vou já Cachaça Cachaça Black tá ali, ó, Black tá ali, ó Ô O Nossa W. W. Enterprise, filho da mãe Pegou uma fumaça task Se estiver-te vendo alguém Cadê você, Fariaz? To aqui, mano Faz sentido Ali ó, Black Ou dessa eu vou pro meu combat armas que eu ganho mais Carrega Quem vai tá? O Ricardo? Será que o Ricardo vai entrar? Cê tem capa Ele estava em dupla com alguém lá O Neiko, os criados do Neiko Nossa, essas... Cê já humilhou esse card deles, velho O Zubiri, cê lembra qual era seu card lá no Combat Arms ou não? Oi? Cê lembra qual era seu card no Combat Arms? Era Tenente Coronel Qual eu não sei Ah, cadê era? Tá lá? 2.10 eu acho Cara, alto pra cacete, hein, mano Mano, tô tentando subir pro 2.0 com 1.89 Meu KD lá deve tá top, hein Deve tá, sei lá, 5.0 Seu KD tá 0.96 Ele tá parado por aqui, velho Ele deve tá na cabeça do Black e ele rodou Ó, já fiz minha parte Pode ser que tá dando a volta, hein, pô Tem jogo comigo Ah, tá aqui, ó Pode ser que tá dando a volta, hein, pô Tem jogo comigo Ah, vai Ah, aí cê estrolou Ah, aí cê estrolou Faleza, me matar escondidinho Vai ficar se gabando a partida inteira Ele deve tá pro teu lado, eu acho Tá aqui embaixo Vão os cara ali, velho Tá lá embaixo Ah, tô meio doido Ah, socorro Que salva, moça Caralho, velho Ah, esse que era meu mano Ah, eu tava Ah, eu tava Não valeu Eu tava meio ó Eu tava fazendo outra coisa aqui, seus cobrados Vai, vai Vamos Outro mapa desse mesmo Ah, olha só O que coloca Opa, ele matou cinco, ó Não, mas agora Essa última aqui Eu tava fazendo outra coisa Na hora que eu vi Eu tava deitado em cima do caminhão Deixa eu falar É, vai Vamos colocar Vai te ver mesmo Porque tem outro mapa desse aqui Não, não Esses mapas aqui é ruim Não tem mais como trocar Tem que Então cria lá, Vral Cria lá e chama Tem que recriar Ô, vai cria aquele mapa lá Que tem um monte de antena Lá e um monte de negócio de Boa noite aí pra cês Bom jogo aí, beleza Boa noite Valeu, mano Que desgane de veterano caçuda Não, pô Mas aquele Aqui tem esse mapa nisso Só que um abertão Tá ligado? Chama É, aquele cheio de antena zoado, mano Chama, Vral Chama, Vral Ah, antena Que ódio Contente Ué, não tô conseguindo criar, velho Não Tá aparecendo content Sensivity Sensitivo Contente Então cria lá, Vral Cria lá, Vral Ô, uma pontinha mesmo É, uma pontinha É Ah, eu não É Aqui ela não vai, senão eu cria Cria Cria, então Cria Tá bom Tô preso aqui num diabo aqui É, eu cria aqui Tô ganhando uns arrozinho aqui É, né É, né Falece Ó, é só Fechar aqui na avenida, velho É, eu cria É, eu cria É, eu cria Consegui colocar a grana Chama 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 Peraí, peraí, peraí Falei 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 tá o certo é o seguinte parece o brau do meu time e convida aí só foi para o seu time estar linha sobe e não tem que equilibrar direto é que deu moleque eu acho que ela não estaria sobre trocar com silva não vai te lascar e está certo dessa isso ver que agora eu tô em cima já tá isso agora desce ver que eu ganhei alguma coisa que vai ficar mais um foto ricardo vai jogar ele já saiu já o papai tá bom eu quero ricardo ele tá em 14 minutos um praxido aí cada foda de perder uma salinha do meu time aí aí coitadinho do que eu já vou falar só jogo aqui porque o que vai o que eu tô cuidadoso o que também está nos dois a mas aí é ruim a vou voltar aqui peraí o letícia alô ele não vai e parou peraí aquela salinha lá que ele já já jogou esses dias né aquela salinha das antigas voltou do pântano eu quiser falar pelo desmachos eu não tenho como colocar ela vem na hora do outro sim mas tô falando eu tô falando os dois o que está querendo mesmo é encobrar a gente não sabe que isso é não o que é isso é brincadeira eu quero saber como que os caras aí tô o que você não falou que você ia jogar sem o que você não falou que você ia jogar sem ativou que agora eu vou jogar firme eu vou hora que fosse a linha aberta você vai ver só eu vou jogar uma cagada no black lá que foi brabo em tá aí e aí eu deitei dois e aí 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 então eu tô falando que você jogava que a estrelinha também ou não e aí e aí eu e aí e aí e aí e aí e aí o velho nós já ganhou já mano eu o que está chorando aí né o que ele falou ali né então agora vai também eu não sei mas você tem que me ativa aí eu não tenho então jogo que você sabe que eu não tenho até uma blasfêmia eu tô também correndo o Black Oxane aí que já o Black Oxane é isso black é que hoje tá para entregar o moleque quer vir na verdade louco tá louco é só para entregar não blé está por lá muito eita nem você vai perder uma ganha é uma situação é um cara mansão que não dá cara Boa Letícia, boa Letícia, isso aí. Eu não, vou morrer de cópia. Faz sentido. Vai mesmo. Quatro caras cercados. Faz sentido. Vai, vai. Vai ativar. Ativa aí, porque você já levou na baixa de mim, para aprender a respeitar. Então vamos jogar semelhinho. Eu vou fazer que nem eu fiz agora. Ah, eu vou jogar semelhinho também. Vou fazer que nem eu fiz também. Peguei a usa. Peguei a usa. Então, beleza. Zubrick, ativa aí. Starlin, ativa. Black, ativa aí Letícia. Bora. Ensina. Não ensina eu vou a respeitar os mais velhos. Vagabundo. Mais velho? Você vai ver o mais velho. Vamos jogar sério. Vai encarnear o Kiz aqui também. Tá o caralho. Tem dois aqui comigo. O Kiz e um Chubac. Silva e Kiz. velho, a safe é nossa, não tem porque avançar deixa eu tacar a minha 4x na minha coisa pode jogar daí 4x na M4 rapaz você é um marco cadê o cara que tava comigo velho faz indica, tinha um cara comigo lá no muro, o cara sumiu velho faz indica, vai farinha, vai vai, vai, dentro da casa ai, ajuda ai faz indica, quem tá aqui dentro faz indica, vai farinha, vai farinha vai farinha, já pulei na cabeça assim sabe pra prender e respeitar que tiraço velho o Vral, o C e o Kiski fala que vai matar o C e 2 com tiro pra besta velho, cadê que ia jogar sério? mas você matou de costa não interessa, é importante que eu matei morreu igual de costa de frente e foi pro caixão vai, agora é sério hein mano, quem que ruxou o galpão lá velho carai mano, entregou e passou a cumprida o Kiski o Silva ai ai correram de mim, ficaram com medo de mim no galpão joguei fumaça lá, já se lamei cara inteiro pegou e passou o Black, você tava filmando? tá então foi bonito, você filmou eu pulando a cabeça aqui? é, eu deitei o Black no no trem ali velho faz sentido? boa e nos galpão? faz sentido? por enquanto nada, tô aqui é só você marcar o que eu acho não, ruxa não ruxa não Silva carai velho ele tá safe viado, volta pra cá mano faz sentido? lógico que eu tô atirando, bota a cara de novo ai pra você ver se tá na pança então tá bom então se botou a cara morreu eu vou curar aqui faz sentido? eu vou curar aqui ai não né comigo você não aguenta não vral você tá doido, tá achando o Black morreu velho, tem 40 minutos tem 40, não tinha nem colete ah não vem Silva, vem o cara não tá partindo arruxando em mim casaram, casaram tá subindo casaram não ai tomei no cu fui querer pegar a seringa eu falei pra lutear mano eu falei pra lutear mano eu achei que tinha matado ali eu achei que era só os dois se curando ah ai 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 trolou ai trolou oh vral, eu não gosto de contar não mas das 3 vezes que você trombou comigo você caiu hein velho mas você não finalizou agora? o importante é que eu deixei em coma o importante é que eu deixei em coma o importante é que eu deixei em coma vamos pra cura vamos pra cura agora como eu fico nessa casa o Chris indo lá pro galpão o Chris já tá lá no galpão, acabei de ver tem que tá pra nós faz sentido não, a outra os dois aqui não ia falar pra eu nem jogar galpão faz sentido ah ah mano, não precisa ruxar não precisa ruxar não o Chris, eu preciso dar um cover eu preciso dar um cover daqui, tá? o Chris, ele avançou aqui já vai pra bater, vai pra bater tá aí vai tá voltar é só tem quatro Boa, Zuberik. Valeu, Zuberik. É assim que o negócio de virado. Fez bonito, Zuberik. Que importante. O negócio é de emoção, Farid. O negócio de ganhar de virado. Porque ganhar 3x0 é muito chato. O negócio é pegar a sala que eu gosto. O Ricardo tá em ti, valeu. O Ricardo é um. Tá pronta aí, já que não entra. Mas pera, meu jogo fechou. Nem sei se eu vou... Nem sei se eu vou botar o dono da sala. Vai. Se você entrar, não vai. Você criou, né, cara? Ah, tá, reconectou. Não, mas é assim mesmo. Começa a ativar os programinha aí. Começa a bugar tudo, né? Ai, ai. Vamos ver se nessa vez você vai se redimir, hein, Brau. Então, acabou. Opa. Olha só, olha só. Mas olha só, olha só quem que botou. A salinha das antigas, hein. A salinha das antigas, hein. Essa é a Brau. Caralho. Pior que foi ele mesmo, já. Ele matou os quatro. Não, bora, bora, bora. O... O Silva. A tocar. Essa salinha aqui me lembra Mac e Leticia. Ah, me lembra... A Nubis. Aqui também eu morri... O Mac falou que vai voltar. Aqui eu morri duas vezes no soco. Não esqueço até hoje. Eu também não esqueço, não. Não, filha, você franqueava, assim, com ódio. É maravilhoso, hein. É. A Starlin mesmo. A Starlin meteu fumaça, não vi nada, cara. Você também matou eu aqui, bem nessa fase aqui, Zivarik. Aí eu tô indo. Pilantra. Na verdade, só você e a Starlin matam no soco. O Kiz e o Vral que são bons não tem essa audácia, não. Hum, tá. O que você falou, Farid? Eu já matei o Cê no soco, sim. Que dia? Já matei o Cê no soco em audital. Não lembro. Eu lembro da Starlin e do Zivarik. Sim, o Nai ganhou. O Silva matou quatro, viado. Você matou o Farid? Eles tão brigando pra ver quem matou quem. É o Kiz, o Kiz. Nossa. O Kiz não sabe nem que a gente ganhou, cara. Faz sentido. Ai, cara. Ele tava... Ó o Kiz aqui, o Kiz já tá aqui em cima aqui, acabei de ver. Marca. Tá dando uma volta gigante, cara. Faz sentido. Nossa. Ai mesmo. Tá vindo um maratonista. Tem dois, tem dois aí. Tomou colete. Tomaram colete os dois aí. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Tem três aqui. Tomaram muito ali. Puts. Faz sentido. Tem sopa também. Faz sentido. Faz sentido. Vai ser trabalho aí, Farid. Que susto, mano. Ainda... Que susto. Tem um Kiz aí. Tem um Kiz também. Eu escutei o tiro lá do outro lado. De repente, parei a minha tirada. Caraca, bravo. Não sei se é eu que tô com sorte, mas hoje, toda vez que eu tô tomando com você, hein, véi. Não, você tá defecando em mim. Você tá parecendo um Kiz aí, falando isso. Não, Mac. O defecar é cagando. Então, ele tá cagando. É. Boa, boa, Farid. Depois que o Kiz ativa o máximo dele, não dá e não erra tiro, véi. O Kiz? E se eu falar pra você que ele é pinou no cheio, hein? Pinou e o... Não, ele fica deitado e tem que atirar nele. Diz ele que ativou por causa dos veríquios. Diz sniper, dá pra ativar. Eu não ativei nada. Dá pra ganhar, hein, time? Zico. Raspberry, cala a boca, né? Nossa. Boa, Black. Olha lá, Black. Olha lá, Black. Olha o Kiz vai tomar pra cara, ó. Vai tomar pra cara. Olha. Não é nada? Black, eu não vou ver. Aí, ó. Assim, assim. Eu gosto de trocar com o Kiz, ó. Agora sim, a Starlinha também tá de AUG. Olha, como é que ele acertou o tiro na Starlinha? Boa. Você não perdeu nem a arma, né, Black? Ah, não. Eu tô dando a volta. Por isso que eu tô morrendo, é? Tem que jogar pelo meio. Isso, jogar pelo meio. Dá a volta é coisa de inútil. É. Eu não sei fazer essas coisas de ruim. Não. Eu também não sei. Live PreState. Lá você ia pelo meio, pelo lado. Você tomou de tudo. Ficou até torto. Tanto que eu dei. Não, pegaram o meu. Pegaram o meu sniper. Solta o meu sniper, Letícia. Letícia. Letícia é ladrona, filho. Já era, perdeu. Solta o meu sniper. O que é, Letícia, o que é? Você pelo meio, Sniper, MACS. Você tá com duas aí. Você tá com duas. Olha o IA atrasando. IA preta lá na base desse cara. Olha o IA letícia. Ô, Zuberik. Você viu lá no grupo lá a placa de vídeo que chegou hoje aqui pra mim do Mac? Branca? Eu ri. Bonita, branca, né, cara? Você não vai devolver, não, né? Ah, eu não sei, não. O Black acabou de fazer um Pix pra mim aqui de quentão. Acho que eu vou é bloquear ele e vou... Eu bloquear. Nem pensava muito assim. Eu bloqueava. Aí eu nem pensava muito. Aí eu tenho que dar metade pro Black, né? Ele não vai jogar mesmo. Tava testando no pub a placa de vídeo dele. Jogamos uma partida no pub. Isso aconteceu? Deu manutenção do servidor do pub. Olha. Que azar, velho. Mas é terça-feira, pô. É a Steam que faz manutenção. Ah, em todos os jogos? Toda terça. Toda terça, é. No CSG é assim também. Fica sem servidor, porque a Steam faz manutenção. Ah, que pariu. Ah, que pariu. Ah, que pariu. Ah, você já foi, Black. O que é isso, velho? Isso aí da base é agora. O Black já... Ó, tem um que desceu. Ixi. Que tiro foi? Foi você, né, Brau? É assim da casa. Faz sentido. Tem fumaça, é esbrite? Tem que pegar na parede lá, senão vai atender. Ah, tem. Ah, tá, sei. Obrigado, sai nenhum. Tem que pegar na parede. Vai entrar de férias, né? Tem? Vai entrar de férias, né? Tem que pegar na parede, tá? Nossa, ele tá jogando aqui. Farias, não é à toa? Não, não, matei não. Tem um nos containers aí. Analisei. Ele tomou colete. Tem um aqui, ó. Fazer birra. Analisei, Farias. Tá subindo outro aí. Fazer birra. Tem outro aí, Farias. Tomou colete. Tô vendo. Tem um aqui, ó, Farias. Tô vendo. No telhado da casa. Mas a mira, Farias, deixa eu ver isso aí. Ele tá no telhado, Zubiriki? Tem um telhadinho com você aí. Tá. Não, não, não. No telhado não, só com você, Farias. Tem sim no telhado. Tem um telhado com você? Não, ali, ó. Ah, tá correto. O casarão. Não, na minhas costas, caramba. Cara, acabou aqui. O Faria pensou que ele tava... Em cima dele, Farias. Não, nem deu, eu acho. Depois eu testei. Tá no muro. O que tá aqui no contêiner? Tem um colete, Farias. Corre, Farias. Foi pra trás da casa. Qual que tomou? Qual que tomou colete? Aí em cima, ainda gostei. Foi pra trás dessa casa aí. Tomou colete. Direito, direito. Não é direito. Ah, era o que? Pulei errado, hein? Quem matou eu? Te tora? Te tora. Hum, nossa. Vai, que escolha, Letícia. Boa, respeita a mami, senhor. Aí, ó. Vai. Covarde. Eita. Eita. Puta, tá aqui, ó. Faz 100 gigas. Faz 100 gigas. Vai, sai da Elite, senão ele vai te finalizar. Aí a Starlinha te cura ainda. Mas não vai dar tempo, Starlinha. Corre, corre, corre. Não precisa, não. Esse gás aí é... Vou cair. Não dá. Ih, as duas se suicidou. Não dá, mas esse gás ali é muito forte, velho. O que que tá acontecendo com o Black, velho? Esse gás ali. Ah, é? Deus ativa a minuta ali? Caraca. Eu acertei, acho que eu não quis. Ele correu. Espera aí, eu não tô escutando. Espera aí, eu não tô escutando. Cara, a cor branca é bonita, né, mano? Fica mais clarinho o trem. Ó, silêncio, bicho. Todo mundo quietinho. É o que é isso, filho? Foi falando fora. Em cima do terceiro andar. Em cima do terceiro andar é o bravo. Faz sentido. Tem dois lá, tem dois. Tá, e aqui pra esquerda, que por cima da esquerda não viu ninguém, não? Tá vendo isso que pinta o que é isso? Tá aqui, ó. Faz sentido. Faz sentido. Caraca não tem ninguém Não tem alguém Eu acho que ele está dando falta Não tem alguém Não tem alguém Olha o KISS está deitado aqui Consegue salvar o KISS Consegue Eita quase que eu tomei Você tomou de quem do KISS? Não De noite Esse ali no Lurinho De noite? É alguma coisa de noite Ah te tora, te tora de noite Mas é só Tá ruxando na rua aí Mas é só Nick viu, não esquenta não Isso aí é só conversa Tá ruxando na rua Essa aqui Toma Andou para a morte filho Que é o Farias tá, me respeita Toma Pode pegar a cara assim mesmo Cara brabão Eu deixei só ele sair Eu deixei só ele sair Ele achou que ia... E aonde? Ai tomei do Brau aqui ó Vou botar os dois ali mano Nossa Brau Vou botar um Brau joga demais Tá ali, tá ali dentro da... Tava na escada né, agora vai sair Tá deitado aqui ó Tá deitado ali na varanda Faz sentido? Vai em cima hein Braquilo, vai em cima hein Sai aqui atrás não Farias Tá em cima, tá em cima, tá em cima ali Cara Esse gás é forte, esse gás é forte Vai pro pra cá, vai pro pra cá Peraí, peraí Que que é isso né Eu filmei Toma Sai daí Sai daí rapaz O C aí ele deu um beijo na boca ali hein Eu vi Pular na janela Pular na janela pra dentro pra fora Não, pior que pularam no mesmo instante Fica até bonito de ver cara Ehh Foi fazer um negociminho cá Fica O que é isso? Ué, o Black tá... O Black tá off, Black? Tá nada Eu peguei arma errada P Sasko Ocean Ficou um敵er Teve um敵er Deve um敵er Loot Nossa, a safe trolou nós, hein, time? Que isso, como é que os caras estão vendo eu aqui, velho? Ah, parei de viziga, velho. Que léximo. Obrigado. Caraca hein, o Vral é um filho da mãe véi, como é que ele tá vendo eu, esse vagabundo? Uhum. Valeu, valeu, valeu. Tá rilando ó. Filha da manca. Eu smokei aqui ó. Nossa eu perdi pra falar igual no César. Faz a pia! Já é jogador de jogos. Ó o Kis tá ali atrás viu, já marquei o Kis. Faz a pia! Fala Breno, tava jogando até agora. Nossa fechou pra eles. Ah. Ele falou Black, caraca. Eu não vi esse cara aqui, Osuri. Caraca, Black. Ele tá quieto porque eu não vi parte dele aqui. Caraca mano, eu esqueci do gás. Eu esqueci do gás. Ah é a Leticia, ela sempre gostou de jogar de M27. Ah, eu entrei agora, mas eu vi que mudou a sessão. Sessão 29 agora né. Qual sessão que tá? 30 ou 29? Não. Pessão do que? Do que mais? Qual que é a Season aqui agora? Sessão 30. É isso mesmo? Já? Já é a 30 bicho. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem a sessão. Eu jogava essa aqui Brandade quando ela tinha que fazer o QR Code do celular. Eu também. Ah, aliás. Eu não. Eu tenho da primeira... Eu tenho a skin da primeira sessão. Da primeira sessão. Se você ver minha foto, essa foto que tá aí é em 2018. É a padrão né. É a foto que tá aí em 2018. Que isso? Uma mochila. Mas meninos tem? Hummm. Nossa. Meu Deus. Eu não posso falar que eu tenho live cara. Mocinha. Ainda sou. Ai. Só que era. Só o cara ali. O que? O cara ali ó. Como o cara já chegou ali né? Faz sentido? Se eu subir aqui um solo lá naquele lugar... Hummm. Aonde? Da casa lá. Eu subo aqui ó. Não vai encontrar não. É delicioso lá. Tudo sim. Faz sentido? Ai eu subo ó. Subi. Ah. Ir pra lá é porque tem que ser no início pô. Tem que ser no respawn e eu fiquei comprando uma arma lá. Caraca velho. Vim no mó gás aqui. Na onde? Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. É bom que o cara não sabe subir em casa não. Eu acho. Não sei quem. Eu não sei. Eu não sei. Tá meado aí Zanderick. Os dois. Os dois tá meado. Tem um atrás da Vambra. Boa Zanderick. Deixa eu matar em casa. Bora time. Vamos, vamos pra cima. Só falta o Kiis. Só falta o Kiis. É porque um Mi e ele né. Boa Faria. Boa. Você joga muito. Nossa. Que é terra de mim? Boa. Olha o Faria ruteando véi. Cê caiu foi o Black? Cadê o Black? Vou lá. Vou deixar que você vai. Eu bebo meu brazo. Com o Black eu tô na adrenalina aqui. Opa! Para Black! Para Black! Para Black! Para! Eu to parado em grama! To parando de curar toda hora! Falta o Kiss que ta dando a volta! Aquela volta gigantesca dele! Eu não gosto! Ah ta aqui ó! Onde? Do Harry Potter! Toma! Toma colete! Toma colete! Opa! Deixa morrer pro gás! Deixa morrer pro gás! O que morrer pro gás? Atrás não sim! Ta subindo! Faz sentido! Matei! Tomou uma! Mas ele não soco feliz! Desceu! Desceu! Não soco! Não soco! Starlinha já vai! Que vai! Hum! O Starlinha! Ah! Que isso! Esse time aqui ó! Fala dela! Esse time aqui! Pode começar com o local que é oficial! MGP! Obrigado! Obrigado! Que vergonha! É! É! Tá fácil não! É! Que isso! Eu sei e o Vral em! Que decepção! Vocês dois! Ah! Mas você viu que não deu! Você tá com uma mais né? Não! Eu e a Letícia! São café com leite! Verdade! Café com leite! A Letícia joga bem! Só você que é o café com leite! Você que é o café com leite! A Letícia que mais dá trabalho! O! O! Pega essa live depois do Rick! Eles tão ali só! Olha quantas vezes eu matei o Vral e o Kiss! Daí cê vai ver! Uuuu! Imagina se não fosse café com leite! Ah! De novo esse mapa mano! Não gosto desse mapa não mano! É isso! É isso! É melhor que tem! Bota a disca! Bota a disca! Eu falei! Mas não importa que você matou a gente! Bora! Cagou ali pro! E eu fico tão feliz porque! O Kiss! De macro e tudo! Tá levando até por dentro do zóio! Ah! Eu nunca uso! Só uso o Double Click na SVD só! Acabou! Não tem mais nada! Eu uso óculos! Eu uso óculos! Hack! Hack! E o Black usa o óculos dele que tem um Heimbot com um reggd! É! Black do céu! Falando em óculos! Eu vi um óculos na China! Que ele é pra solda! Só que daí diz que ele é pro PC também! 45 reais! Ele tem um bagulho que proteste instantâneo! Eu quero um! Não! Eu botei até mais de favorito! Depois eu vou te mostrar mano! É pega a trouxa! Não! Ele tem um bagulho automático lá! Daí eu vi lá pra... Depois eu vou mandar pro Black pra você ver! Pega a trouxa! Vou dropar o Smoke aqui ó! Vem atrás de mim! Vem atrás de mim! Vem atrás de mim! Vem atrás de mim! E aí eu já tô feliz! As minhas contas da China lá! Todas elas... Pegou o Black! Estão nível Platina já! Peguei! Peguei! Boa! Boa! Seve pra aqui! 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 Eita! Como que o cara já chegou aqui mano? Seve pra aqui! Seve pra aqui! Seve pra aqui! Seve pra aqui! Salva! 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 raus! �務! Salva! ниaga! Opa, a árvore. Tá mesmo? Tá. Agora ele fica louco achando que esse cara vai ruxar nele lá. Cuidado, cara. Cuidado, senhor. Pode vir, pode vir! Que isso, que isso? Que alfarias levei os dois, logo assim, os dois ruizão ali. Caraca, time, bucha pra matar. Chupa o café com leite. Chupa o café. Na cara, na cara, na cara. Não dá a maior atenção no que ele vai. Você gostou, Zoverik? Eu gostei, gostei, gostei. Isso que eu gosto, Zoverik, você me elogia. Ah, claro, claro. Isso é o melhor do tio. Também não, né? Aí também não, né, Zoverik? Se não fosse da Starlin ali, eu não tinha matado os dois, não. Não, foi o cara da Leticia que você matou dois dois. Foi os dois tirando a Leticia e você matou na costa. Não, foi a Leticia, era a Starlin aí. Não, mas deitou a Starlin e a gente tava tirando a Leticia e você matou na dois dois costas. Não, é importante que eu matou dois dois. Corta. Ok. Med. Aliás. Bem, pode subir na antenna, não temina... Tem, 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 tem. Tem, tem. Tem, 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 tem. Nem, não. Ah, mano, aí já trolou, hein? Olha, olha onde fechou o bagulho. Nossa 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 Muito mal Faz sentido Deixou com os caras Aí fodeu Deitei aqui Deitei Agora é hora de vocês roxarem Cura Cura Cê deu sorte Eu acho que era 3 Pode atirar no ultimo Pode atirar Se fosse 3 Se fosse 3 Deitei Deitei Cara se não tivesse 3 ali Foda Boa boa Deitei 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 Depois de Tanto uma vez Viro Deitei 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 desapareça Deitei Deitei E aí ele é meio da mão Não tem nada moleque Por favor Não tem nada Eu acolho! Eu acolho! Onde está? Eu acolho! Obrigado! Obrigado! Calma time, não afobar não Tudo nosso Posso falar? Posso falar? Ah, pra lembrar os tempos antigos eu fui lá buscar um Yakut, né? Sim Ensinei, Black Olha lá, Letícia, faz teu nome Não dá uma defesa não, vai Tá atravessando a rua, atravessando a rua, atravessando a rua Calma Não dá uma defesa Letícia, só chance de sair, Letícia, tá os três lá Essa inimiga que você atingiu, ela doida, ela vai lá Agora você já era, Letícia Já como, não era? A hora que eles foram, os três nos Overix, tinha que ter atravessado os passeios A gente sabe que ele deve ter Você também encontrou por aqui, Letícia? Acho melhor Eu acho que aqui tem tudo, né, cara? Você já tá acostumado aqui Cara, eu também tava Tem uma área muscular Eu também tava, até que eu acostumei por ali Essa linha tá correndo, andando Eu comprei uma, um Yakut que não é muito bom não, velho Ou agora, depois da cirurgia Ou agora, depois da cirurgia Se eu tomar Yakut, me dá uma caganeira Eu não tenho ideia Eu não tenho ideia Yakut, dá noninho Mas você gostava de dar noninho, né? Eu gostava de dar noninho, né? Eu entendi Eu entendi Ah, tá, gosto Gosta também Vai, trouxa Melhor é o Mac lindo Mac! Mac todo inocente Algumas coisas Nem dá mais Mas eu gosto Hã? Parecia sempre perguntas Do danoninho Você gosta de danoninho? Aham Parecia sempre perguntas No soja No café Ai, gente Chama Chama Na cabeça Desce da casa Toma outra, vagabundo Tá três no casarão E o rural tá lá em cima da casa Vixi, tomou Boa Tomou mais uma no rabo Não morreu? Não morreu O Silva tomou um monte Não morreu Começou a perturbação das linhas Tirei todo mundo em cima do casarão, hein? Ah, foi rir Toma Toma Não deu Não deu Não deu O Kiss tá salvando ele, hein? Tardão Ai, que desce Foi salvar Foi salvar Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui É o Kiss Toma 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 um capinha Pra você aprender esse macro Seu lixo aí Eu sei Eu sei Macro a gente acaba assim com o macro Só tiro na cara Ele tá se curando, Black Eu sei Eu sei Ah, tá caído Nossa Tomei Da onde que eu tomei? Que eu não vi? Faz sentido Como é que foi o cara que derrubou eu? Vocês viram o nome? Ah, tá Ele tá lá em cima Agora tá aqui, ó Não é que não Onde ele tá o mato não renderiza Tá certo Então tá certo O mato não A vingança não quer plena Matar uma envenena Pega Será que a Starnay comprou um PC Gamer? Será? ... Do Shadow Rapid Ache http Esse é sobre aí Eu não sei Vai namorar com a minha Mori Mori Toma Toma Vou vir, vou vir O que é isso? 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 Tô no meio do vral, velho. Tem dois aí. Eu tinha visto só uma. Eu também. O vral tá na casa lá, ó. Tá lá, pesado. Caso de três andares lá. Tá mesmo. Ele tá lá. Um pilantra. Dando a volta, coisa de noob. Pra mim, quem dá a volta é coisa de noob. O César, o que você acha? Tem um pra trás aqui, ó. A gente tá... O titóreo deve tá vindo... Mano, a gente tá cercado. Tá, mas nós tá na safe. É só ter calma. Faz sentido. Não, o outro tá ali nas caixas, ali, ó. Que mais caça é essa? Tem ninguém ali. Ah, tem... Toma. Tomou capa. Atira, atira, atira. Esse daí, ó. Faz sentido. Vai, Black. E tomou capa, Black. Black, tá acertado. Aí, volta, volta. E o Black, e o Black. Salva, salva, que os outros estão vindo do gás. Aqui, ó. Tem um gás aí, ó. Não, não. Calma, calma, calma. Calma. Calma, maldito. Desenverido. Desenverido. Fazer dia. Fazer dia. Fazer dia. Fazer dia. Fazer dia. Fazer dia. Morreu pro gás, morreu pro gás, Letícia. Morreu pro gás, morreu pro gás. Foi já. Foi já. Pega o Kiz. Cuidado com o Kiz. O Kiz. Certeza, certeza. Certeza. Eu vi morrendo ali pro gás, Letícia. O Kiz não veio aqui pra mim. Fazer dia. Fazer dia. O Kiz de frente, assim, não aberto. Ele tá de má, que vocês não aguentem ele, não. Curou já ele? Pra direita, pra direita. Boa história. Boa. Boa história. Boa história. Boa história. Não é Terei capa nenhum, de trás já fui derrubando Eu preciso de água Ai, velho, semana que vem minha 3060 tá aqui, cara Veja a hora de eu chegar O que? Vai jogar em 4k Minha placa é igual a dos Overik Placa de vídeo nova que eu comprei A sua é velha? Ah, você tem que trabalhar, né Leticia A garota propaganda Faz sentido Leticia é a garota dos comerciais Do marketing A gente Oh, você viu O Black Eu vendo ai, podia? Oi? Eu vendo É A casa daí Ah, ah Cabe a vida nova pra aumentar? Vida nova? Vida nova? Eu moro aqui no Palmitar Eu moro aqui no Palmitar Acertei um Mais um Boa Ficou pra andar da caixa? Ficou pra andar da caixa? Ficou pra andar da caixa? Ficou pro cara da caixa? Toma, derrubei dois, derrubei dois, agora é hora Agora é hora de rushar todo mundo, derrubei dois Ruxa time, rusha Dei muita, ta no drop, ta no drop Leticia Dei muita nele, dei muita Ae time, poxa Agora sim Matei? Foi Leticia Cara, essa partida eu dei muito dano E ai Zeverick, joguei bem? Jogou muito bem Obrigado, obrigado O Zeverick é muito, mano, muito puxa saco Não, po Por isso que eu to assim Ele sempre me elogia É o único que não me esculacha e fala que eu sou ruim Café com leite, que eu sou lixo, que eu não sou o que Ele sempre fala boa O Black O Black é aquela coisa, né Toda hora tem que ficar Não me esculacha o Black Tá sendo o primeiro a cair Logo logo nós vai se encontrar Leticia Comprei aliança e tudo Eita Onde fechou? Ai seu filho Eita que mentira Faça mentira Faça mentira O Black Tem como só vai Arlinho? Pera aí Tem que jogar fumaça Tá, mas o Jersey errado Nossa Black, ai você cagou ha É Nossa Pera ó, pera, pera Pera aí Vai Black, vai Black A cidade tem Eu quero agradecer! Eu errei tudo, eu errei tudo. Ah, me ajuda. Faça indiga! Tem uma cidade lá? Não. Que cove é esse? Cadê aqui? Faça indiga! Eu disse que eles eram aqui. Pera aí. Sai daí, X! Como que eu vou te ajudar? Tem um aqui. Tem um aqui. Tem um aqui. O que está caído aí? O que está caído aí? O que está caído aí nas caixas? Tem um aqui na cidade. Só para vocês saberem. Como é que eu vou deixar esse time da turma? Que paradoxo. O cara da caixa... Caiu, caiu. Tá bom, caiu mesmo, eu só tenho um aqui comigo agora. O cara da caixa tomou três, tomou três, tomou três de... De... SLR, não sei como é que eu não derrubei ele, véi. Coitado desse cara aí. Fica deitado. Quem que é que tá ali, é o... é o... é o Brau? Não, o Brau deve ter que ir já. Agora, agora, agora ele vai se matar por lá. Não, que se eu matei. Fernando, queira, valeu pra lá aqui, Fernando. Ele vai, vai se matar e não vai dar kill pra nós. Ali, é isso. Ali é onde? Sai da C. Aí, ó, sai da C. É. Bom, matei. Saúl, 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 mano. Vou jogar saideira agora, hein? Minuto e vinte. Também, saideira, hein? Qual que é o... O de tal? O de tal mesmo. Só colocar o de tal. Grande saideira. É, Faideira, essa cê jogou mais ou menos na minha modesta opinião. Quarenta por cento essa, vai. Quase cinquenta. Essa aqui cê... Cê matou ali e quebrou nós. Nossa. No menos uma vez, né? Não, e o meu time, velho? Eu tentei sair lá na coxa do pariu. Em vez de eles ruxar comigo, não... Tu parou na caixa, velho. Eu acho maçudo. Ali era besteira a ruxar ali, Brau. O Kis falou que foi culpa sua, Brau. Culpa minha como, velho? Foi culpa de quem ali, então, Kis? Não. Que? Não, Letícia. É tática minha, Letícia. Sabe? Causando discórdia. O cara falou que ele falou. Ah, mãe acida. Fala pro Kis parar de chorar. Brau, fala pro Kis parar de chorar, Letícia falou. Meu jogo fechou. Opa, aí ficou fácil pra nós. Aí sim, vamos ruxar já, então. Avisa se voltar, por favor. Nossa, velho. Ai, Deus graças, hein? E tava na pele, tá indo, correndo. Me dá, mano. Não mate eu e não, Silvio, agora. Não, comigo não tem dessa, não. Vai, vai, vai lá, vai lá, vai lá. Ele já voltou, rapaz, acho que... Nossa, Zuberik, que bundinha bonita que você tem. Tô aqui na sua traseira. Ah, briga, briga. Toma, Leandro. Eu não sei por que, cara. Eu, 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 quando eu falo no Zuberik, eu imagino aquele negão da toalha, sabia? Voltei, voltei, voltei. Meu jogo tinha fechado. Fala. 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 Meu jogo tinha fechado. Starling, o Kis tá indo aí pelo restaurante. Meu jogo tinha fechado. Não tem por onde. É, cadê o Kis? Tu não tá falando? O Kis? Ah, cara ruim, tem que ficar mudo mesmo. Tá concentrado. Concentrado, se concentra, Kis. Se concentra, que ele já tá chegando aqui no restaurante. Vai, do Verracking. Deu, não. Cadê a parede? Cadê a parede? Cadê a parede? Tem dois aqui, o Kis e o Silva. Mano. Mano. Faz sentido. Faz sentido. Caralho. Caralho. Toma. No muro aí, vai. Toma, filho. Faz sentido. Faz sentido. Derrubou, né? Derrubou do muro, né? Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Sorte que nós foi. Faz sentido. Faz sentido. Puxa aí, Faleias. Tá puxando. Só vou aqui, ó. Tá aqui dentro. Aí. Por gentileza, senhor, eu preciso da sua granada, seus kits. Obrigado, viu? Volte sempre, freguês. Freguês. Vai, né? Vai ficar... Faz sentido. Cara, o que se... Faz sentido. Toma. Faz sentido. Ai, vagabundo. Ah, não, não. Que pariu, não deu de salvar. Faz sentido. É eu? Uso o VDK. Beleza. Tá aí um ali, ó. Na esquerda. Na esquerda? Faz sentido. Faz sentido. Tá no meu esquerdo, tá? Não consigo ver. Tem que pro outro lado, né? Tá, tem dois lá. Um tá caído, você fala? Tá. Tem um caído aqui. Tem dois lá. Tá os dois lá, tá os dois lá, tá os dois. Acho que tá os dois. Parece que eu vi dois lá no triplex. Não. O Vral tá no triplex. Acabei de ver o Vral. É o Vral. É só tomar um... É, é só pra ele... Relaxa. Ah, o outro caído aqui, ó. 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 Tem um só, é um só. Salve, pariu. Vou te contar, hein. Tem dois, dois, dois. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Vral. Ah, foi Maria. Esse Vral é muito bom, véi. Ele põe só em mira, faria. Nossa, olha, levanta e levanta. Eu vou te dar o tiro. Teve a pessoa. Não vai não, Azuverick. Vem salvar eu, Black. Então salva eu, Letícia. Salva eu que nós temos mais chance de ganhar. Deixa. Lixo, meu Deus. Pulou, Azuverick. Pulou. Aí sim. Ah, eu sabia. Antes o Ulverick e o Vral eu prefiro o... Ó, ó. Eu vou deixar uma seringa aqui no chão. Vou ver mais remata. Ô, cadê? Eu vou remata. Faz sentido. O que você deixou no chão, Zéu? Nada. Uma seringa. Eu sou o que mais preciso dessa seringa. Já peguei. Vai. Eu juro que ele quiser pegar o chão, filho. Não, meu chão. Quem? Vambora, deixa sem seringa não. Pra que seringa? Se ele vai cair, Farid? Não vou não. Agora eu vou matar geral. E cadê a W1? Letícia. A W1 está junto com a W1. Need ammo. Oxe, meu filho. Tá, né? Você não mora a ti, xixuá? Tá numa puta que espariu. Oita. É, lógico. Só uma perguntinha, Letícia. Você sabe que você está falando com o negão da toalha, né? Não sei. Então, tá bom. Depois leva a... Viagrado o tempo inteiro. Eita, eu não vou sair daqui não. Olha a safe, galera. Pra que que eu vou... Faz sentido? Eu vou ficar por aqui também. Ah? Os caras tomou na tarraqueta nessa aí. Oi. Olha que tá. Começa, começa na água. O Vralmi mirou aí. Ai, que delícia. Aí mirou no Black. Ah, uã? Faz sentido? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, Farid, Farid. Ah, não, tá aqui. Aí, tá ali, tá ali. O cara fraco. O cara fraco. O cara fraco, o fraco nós faz assim. O fraco nós faz assim, nós já ruxa pra cima. Ele deve ter salvado ele. E aí, Vral? De frente você perdeu? Ixi, teammate. Vocês quer que eu passe pro time de vocês aí? Vocês querem que eu passe pro time de vocês aí? Não, nem deu nem meu voto da partida. Nossa. O que que eu tô saindo? Você sabe que ela tá uma abrigaiada, né? Tá. Só a gente disse. Eu tô até vendo as brigadinhas. O que mais? Você vacilou? Você não viu? O que é? É culpa sua. É a tua mãe, aquela rapariga. Eu tô gostando desse time aqui, hein? Quero que você faça aí, claro. Ó, esse time aqui tá bom. Então, eu fico com esse time aí. Amanhã, eu ainda jogo com o Ricardo no time. Ah, ai, ai, ai. Ué, fala pro Chris caprichar. Tá com o Macron ligado e tá te levando até por dentro do Zói? E detalhe, Vral. Ele falou assim. É, porque o Vral tá jogando. Então. Hoje eu achei que o Vral tá trolador, hein? Tá. Nossa, quase que eu tô com medo. Menino tão brabo. A gente precisa ser. Após que eu ia ir pelo restaurante. Não, o Vral tá no triplex ali, ó. O Vral tá ali, ó. Subiu, subiu lá em cima. O Vral tá lá em cima. Fácil diga, fácil diga. Fácil diga, fácil diga. Fácil diga. Fácil diga, fácil diga. Fácil diga. Ah, esse aqui não tá dando graça hoje não, pesada. De frente não tá aguentando um comigo, esse cara aqui. Faz indiga. Faz indiga. Você fez... Você caiu na mesma tentação do Kiss. O Farias tá defecando. Quarenta vezes defecando em cima. Para pro like, pro like, velho. Cara, esse é mais por causa da casa, ele quase não vai pro prazo. O portátil que eu mato. Faz indiga. Eu não deixei de me trocar, tem que dar uma cara tabu pra vocês. Caralho. Isso vai ser 3x0 meio seco. Sem cuspes, o Beric. É. Eu não tô ganhando o outro, hein. Tem dois. Acabou em descer a cara do T-Bex. Agora, atira o inimigo, vagabundo. Esqueci, não foi você, cara. Vamos tirar o inimigo de novo, ó. Errou. Olha lá, pra leitar os dois lá, coitado. Eles não me viram. Será que a mente final é isso? O Vral, ele tem que tá sob pressão, galera. Você vê, ele tava atirando aí, alguém rushou nele e ele pavorou. Ele confunde as armas. Você deixa ele em choque, né, Paris? Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu vou, eu vou, correndo na fumaça, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, correndo na fumaça, eu vou, eu vou, eu vou. Por isso que eu guardo a fumaça, galera, aí, ó. Vou chegar na safe, ó, tô na safe, ó. E os caras... Eu vou com você. Tô na safe, cara. Ih, isso aqui é tudo. Opa, isso aqui vocês não atravessam não, viu? Não é assim não, ó. Olha lá, agora é pra burar. Calma, Zubiri, calma, relaxa. Eita, porra, aí, ó. Faça em diga. Deu ruim ali. E aí, Tadado? Nós temos. Estão todos os tons cinhados. Não, mas agora o gás vai vir e eles vai... Boa, Black! Eita, Black! Eu achei que tinha que ir, né, meu piado. Eu ainda veio na vitória. Vamos safe, aqui. E acho que acabou, né? Eu vou deixar o Kismatário pra ele ficar feliz. Galera, galera. Olha lá em cima, ó. Ele vai morrer pro gás, não vai dar kill pra nós. É, não, deixa não. Zubiri quer? Ele vai morrer pro gás, Zubiri. Não, eu quero ver da cara. Agora ele vai dar, ele vai ver o correndo, ó. Ele quer matar eu. Eu tô na aberta aqui, ele não vê. Ele vai morrer pro gás, rapaz. Esse cara é bravo. Que tal nele? Já tá acabado. Último suspiro. Um, dois, três e... Ele tá se filando. Tá agonizando, tá agonizando. Acertou ele ainda? Acerto pra vocês aí, mano. Acerto. Acho que tá melhor. Ah, Zaja. Por que o cara ali é as gringas? Pô, Ziba fez nada, mano. Zubiri que ganhou o winner, mano. Fala pra vocês aí, o Ness. É, quando ela vai parar, o Ricardo entrou aí, ó. É no meu lugar. No meu também. Finalizando a live. Valeu, falou. O Farias tava meio cagado hoje. Quase todo dia, né, Brau? Quase todo dia. Mentira, você tava só com a da K, cara. Eu comecei a tirar primeiro, mas você me deu só da Ashe, daí eu morri. E o... 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 Tá que eu for, Brau, o... É que eles vão estar jogando esses dias. Se eu for cagado, o Farias tá cagado faz muitos, muitos, muitos dias, já. Faz já uns meses que eu tô... Eu... Eu falo que sei que o Black defende o Farias, mano. Aí vocês acreditam. Ó, o... O que isso? Tá em live. Olha quantas... Pega essa, ó. 2 horas e 50. Cara, quantas vezes eu matei o C e o Brau. Vocês... Cagou, cagou, cagou. Rapaz, eu tô numa diarreca, eu não me aguento. Peraí, peraí, peraí. Quantas vezes você me matou, Farias? Vixe! Perdi as contas. Falou pra vocês aí. Não, o que você me matou hoje, Farias, foi 4 vezes. O resto é só deitou, só não. Finalizou não. Eu vou nessa. O que você me matou foi aquele de longe lá. Aí eu matei o C três vezes também, deitei três. Tá bom? Tá bom. É assim mesmo, o jogo não mora, você mata o C. Ah, nós tá com um a menos também. Eu vou nessa. Faltou carinha pra nós. Não, mas o C e o que... O C... Não, o Silva tá ruimzão. O Silva era melhor. O Silva usou na esquerda. O Titóra também, viado. Sabe aquela hora lá que ficou só ele vivo lá na Westfield? Deixa eu finalizar a live aqui, galera. Opa, é isso.